Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui no Saque da Ribeira, começou uma chuva agora, chovendo bastante e agora virou o tempo, mas já tava previsto que fosse virar mesmo, a maré tá cheia, mas o mar tá até razoavelmente calmo, balançando um pouco as lanchas ali, mas a previsão era pra chuva mesmo e também um alerta aí pro pessoal, eu vi aqui embaixo aqui, pra falar, a Defesa Civil, ela emitiu um alerta, né, que o nosso litoral tava previsto pra 100 milímetros de chuva, né, do dia 13 ao dia 15, então provavelmente vai vir mais chuva por aí, porém o tempo é instável, né, uma hora tá sol, uma hora tá nublado, uma hora tá chovendo, então assim, a gente ainda não sabe como vai ser o fim de semana, no sábado provavelmente o tempo vai mudar um pouquinho, vai melhorar um pouco, mas no domingo, o que tá previsto são ondas bem fortes aqui na, no, em Ubatuba, ondas de até, chegando perto de dois metros, é, mas é isso aí, ó, o tempo já mudou, tava um sol maravilhoso e agora chovendo, mas é isso aí, pessoal, só pra mostrar um pouquinho aí pra vocês de como tá o tempo agora à tarde, que no outro vídeo foi de manhã, mas o tempo já mudou por aqui e agora a chuva apertando também, embora que começou a chover, a luz na minha casa acaba, então vamos embora. encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí os vídeos do canal, tá bom?